Parado no tempo Eu vejo essa onda quebrando no mar Pessoas sem mundo Vivendo no mundo querendo encontrar A vida te ensina Mas você não quer aprender Te mostra o caminho Mas você não quer recorrer Tem rama do céu A prata que a lua me traz pra brilhar Lágrimas da noite E o vento vem pra navegar Navegar Na face azul com o mar O mau sol Eu vou pra te encontrar Navegar Na face azul com o mar O mau sol Eu vou pra te encontrar A tristeza no mar Se transforma em um das vidas A desmanchar É a praia a magia Uma luz que adia E que faz pensar Derrama do céu A prata que a lua me traz pra brilhar Navegar Lágrimas da noite Lágrimas da noite E o vento vem pra navegar 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 Na face azul do mar O mau sol Eu vou pra te encontrar Oh, oh, oh